Até quando vamos ter que esperar Sua mãe se decidir se deixa a gente namorar É maldade não deixar acontecer Se ela me deixar sozinho no teu quarto com você É, por que ela te vê tão diferente Se nós já somos dois adolescentes Na fase de se descobrir no amor Talvez, por que somos amigos de infância E ela vive nessa implicância Trazendo ao nosso peito tanta dor Então, já que estamos proibidos É mais gostoso o escondido A gente pode sonhar, a gente pode brincar De se amar E assim eu vou ficar mais à vontade Porque amor na nossa idade É pra um amor não se apaixonar Até quando? Vamos ter que esperar Sua mãe se decidir se deixa a gente namorar É maldade não deixar acontecer Se ela me deixar sozinho no teu quarto com você É, por que ela te vê tão diferente Se nós já somos dois adolescentes Na fase de se descobrir no teu quarto com você Na fase de se descobrir no amor Talvez, por que somos amigos de infância Que ela vive nessa implicância Trazendo ao nosso peito tanta dor Tanta dor Então, já que estamos proibidos É mais gostoso o escondido É mais gostoso o escondido A gente pode sonhar, a gente pode brincar De se amar E assim eu vou ficar mais à vontade Porque amor na nossa idade É tão bom se apaixonar Então, já que estamos proibidos Então, já que estamos proibidos Porque amor na nossa idade É tão bom se apaixonar Até quando?